Quatro buchas de cocaína e uma porção de maconha foram apreendidos pela equipe Canil da Polícia Militar no início da noite desta quinta-feira. Dois jovens foram presos. Durante o patrulhamento de rotina, os PMs avistaram os dois indivíduos em atitude suspeita no final da avenida Ângelo Moreira da Fonseca. Ao realizarem a abordagem, constataram que os dois estavam em posse de entorpecentes. No local, ainda estava um veículo Gol com placas de humoarama que pertencia a um dos envolvidos. Segundo informações da polícia, o veículo apresentava irregularidades na documentação e foi recolhido ao pátio da quinta companhia. Já os detidos foram encaminhados para a delegacia.